Até que fim voltamos rapaziada Mais de quase 21 dias fora Sem postar nada aqui no canal Mas até que fim estamos de volta Navegando aqui no rio Hoje não é no mar Estamos bem perto da beirada Cara, infelizmente o inverno chegou E não estava dando para a gente estar saindo Estava acontecendo O vento está muito forte Até mesmo no rio aqui Vocês estão vendo que o vento está forte E isso impossibilita muito a saída na boca da barra Não lembro o que eu devo falar Depois eu falo Então hoje a gente vai estar fazendo uma pescaria aqui no rio Não é uma coisa do costume no canal Mas pescador é pescador E aonde estiver a gente vai estar pescando Só que hoje vai ser diverso, tá? Por que inverso? Já são uma hora da tarde E a barriga duas horas E nossa barriguinha está com fome Então a gente vai encostar aqui em alguma coa Em algum canto Para estar fazendo um churrasquinho E até mesmo poder tentar alguma coisa Arraversar uma vara na beira do rio Mas depois a gente vai estar voltando para a lancha E vai estar vindo pescar aqui mesmo Em cima da embarcação A gente trouxe um pouquinho de gel Bebida Um pouco de churrasco Um pouco de churrasco Carne bovina E pensar em algum peixinho também Vai estar torrando aqui na hora Mas é isso galera Fiquem com o vídeo Muito obrigado Não desistimos do canal Estamos firme e fortes aqui É apenas o inferno Mas o inferno já já está indo embora Já já Mas se Deus quiser O tempo vai estar melhorando E a gente vai estar indo em direção ao mar Que é onde a gente mais gosta de ficar pescando Valeu Aí ó Enquanto eu estava indo para comer Alguém já ferrou Ficou ricando Até aqui capitão Will Anderson E aí É o que? Um camurupim de 70 quilos? Baia Vamos ver o que vai sair Enquanto eu estava indo A gente já está até perto galera Ele vai encostar aqui por essa prainha Mas já estava chegando E bateu Vamos ver se já é o que vai para a churrasqueira também O meu neto já um tempinho sem usar Tá parrendo Vamos ver se o capitão não perde né Ai ai E aí galera O que vocês acham que vai vir? O capitão está Vai a puxão Vai a puxão Vai a puxão Vai a puxão Tá caro Aí o que o bicho sabe Olha aí Olha Vai puxar Tá faltando Mãe do barco Olha Olha É que ele está com um cubinho Por isso que parece que ele é boia demais Olha o Willian aí Vamos ver um peixinho melhor Deixa eu ir para ele puxar Para ele se animar Vai fazer em fieira hoje Rubar o Willian aí A cabeçada dele É outro Bora papai A banal E vai puxar Aí pescaria no rio É o que está saindo Saísca até no rio Né rapaz É isso Descemos aqui agora Na prainha Que eu falei Meu irmão vai só montar o material Para tentar pescar aqui Aqui foi mais ou menos A gente pegou Os dois baiacus E eu vou acender a churrasqueira aqui logo Fazer nosso cantinho Já tem a mesa Já tem tudo Isso aqui é a melhor coisa do mundo Você está doido Você está doido Bom demais Bom demais A gente pegou a grande Pegou mais fácil Se pegar o meu chame de todos aí Já foi Sabe Porque eu só estou batendo a quietade todinha A gente pegou mais fácil gleich Vamos lá Então Vai Vamos lá 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 Pangira E aí É isso, a Brasinha já está quase no ponto Está aqui pegando Agora o cara está ali Só amalando a faca Na bancada dele Já tem até o guarda-copa aqui E vai tratar o que hoje? Roubá-lo Rapaz, diga o meu certo Dourado, dourado Gente, ó Perturbações à parte Isso aqui é um baiacu Vulgo o peixe mais venenoso do rio É... Pode dizer, do mundo É, do mundo Tem que ter um ferro, tá, galera? Você tem que tomar cuidado na hora de abrir Para não estourar Se estourar é contaminar a carne Morre Morre Assim, ó Aí é só sangue, tá? Não é veneno ainda Deixa eu sair da zona Coragem, vai dar a gente Comer isso aí Não, não precisa comer não Paga esse negócio Tira essa tábua aí, velho Tira a tábua Tira a tábua Tira a tábua O fioé Mostra aí pra galera Agora o que é o fel O veneno Essa bolsinha aqui Essa bolsa Como não tá estourada Espero que vocês estejam vendo aí Esperamos que não, né? Se não tá estourada Significa que não tem Carne contaminada Mas a gente bota pra eles Comer aqui primeiro E morrer E a gente vai comer Então vamos lá, galera Que é o fioézinho Vamos experimentar Ver se baiacu é bom Tá bom? Tá bom? Tá assim Descendo Se vai bater Então Você pegou direto É porque eu peguei Não, eu peguei na Eu peguei na Cacional da dele Tá bom? Acabou improvisada Já virou banquinho também Tá bom demais Dois fioé, rapaz Isso aqui Rapaz O fiozinho Tendo ok É isso Tem a parte boa Se você está assistindo esse vídeo Significa que tá tudo certo Deu pra editar Deu pra postar Então tá tudo certo É isso Vamos embora Fazendo agora o fioézinho Do fioé Que é só carne aí Vai, tá aí o fioézinho Carne Carne Vamos pra cá Comemos baiacu E olha no que deu Já tem o nome do fioé Vamos botar aqui na fioézinha A fioézinha já tá fioé E agora É isso Tem até um moruxoio ali no barco Vou pegar pra botar um moruxoiozinho Enquanto eles vão no baiacu Eu vou na minha carnezinha mesmo Quero manter Minha saúde O outro já tá ali Botando salzinho aqui também no peixe Só tem grosso É peixe no sol É que nem carne do sol Peixe ao sol Vou dizer o que é que vai ficar o sol Pode sair no vídeo Ou você vai botar o pico Vou ter que botar Porque Aí botar uma carninha Aí botar uma carninha É, vai botar o pico Rapaz, desceu assim Ele é assim, o moreno é assim Pronto, uma carninha Tá Nunca mais pescou Chega tá feliz Que rebolado Isso é um gingado Isso é um gingado Mais uma remeus Vamos ver no que é que vai dar Já tem a carninha ali Na brasa Isso aqui não tem nada legal Tá, galera Bom demais Só tem coisa melhor É tá no mar Mas não podemos tá no mar Então estamos aqui Já tem a nossa mesinha Tudo estruturado E a carninha ali É, é que sai Eita E o baiacu Rapaz Pelo menos já vai fazer churrasco Pelo menos já vai fazer churrasco E baiacu Bom demais, bom demais Agora o baiacu saindo do homem Só o fio é, viu? Só tem carne Cadê a espinha? Tem não, meu amigo Aí Desmanchando Servidos Estão servidos? Não pode ser mesmo Aí Só é saber fazer Não tem perigo nenhum Carne O bicho gostou Carne branquinha Saborosa Eu vou comer Eu não ia comer Não, não, não Eita, meu Deus Ei, é macia Eu vou comer pouco Porque qualquer coisa A morte é menor Rapaz, é bom Rapaz Gostei Mas vamos ver se você vai ter coragem de repetir de novo, né? Você vai estar vivo pra isso Rapaz Pra quem nunca comeu, galera Se o vídeo não for postado, vocês vão assistir no telefone dele Rapaz Não é por nada, não Agora o baiacu é só fio é, tá? Bom demais Rapaz Ainda tem mais três ali, ó Tá no banho do sol Só o fio ézinho É, virando chá É, gostei, gostei É, mas deixa eu cortar, senão você leva tudo Vai, peraí Só carne, velho Baby beef Isso aí, ó Isso aí, galera Poço do sol tá quase saindo E a gente vai já já desamarrar Desamarrar o circo aqui Limpar tudo, né? A bagunça que a gente deixou Um pouquinho só E a gente vai ficar no porto ali Pra tentar pescar um pouquinho mais Hoje só saiu dois baiacu A gente já tá comendo aqui agora Cat e cookie E aí, você é bonito aí Tá rendo aí? E aí, pronto Agora The book is on the table Yes, no speak English E é nóis É isso Já tiramos as coisas aqui Por falta catarratinha Pronto Deixar tudo preservadinho, né, galera? Agora vamos lá pro barco E vamos lá pro porto Ver se consegue pegar alguma coisa Uh Pouzinho do sol Chegamos aqui no porto Encostamos lá do outro Mas o churrasco ainda tem, viu? E o baiacu O homem tá gostando do baiacu da fé Não vou mais fumar não Vou ficar dentro do rio Pegando baiacu Ei Isso aqui tá Rapaz Tá bom, viu? E aqui Mas as vagas Estão aqui arremessadas Tem uma ali Vai que aparece alguma coisa Pertinho da cidade Vou pegar o baiacu E o solta Final de vídeo Tamo indo de volta pra Marina Vídeo totalmente Só pra gente poder ir pescar Fazer alguma coisa Sair o baiacu Vocês direm que a gente comeu o baiacu hoje Não tem problema Ainda estamos vivos Ainda tá tudo certo Se fosse pra acontecer Já tinha acontecido Baiacu é rápido Mas é isso Muito saboroso Muito gostoso Por sinal Só tem que tomar cuidado com o fel E é isso, galera Provavelmente Próxima semana Ainda não é essa Mas próxima semana Já tem pra ir fumar A gente vai estar testando Aqui as coisas E principalmente Ter noção do tempo Como é que tá, né? O tempo é o que não tá ajudando a gente Mas É isso Quer falar um pouco? Quero Um pouco Willands sendo Willands É Nossa ponte aqui, ó Pra Barra dos Coqueiros E agora Em direção a Casita Não teve muita pescaria Mas teve um churrasquinho top Um peixizinho E é isso Espero que vocês gostem Vamos voltar com força total aí E o que mais? O que mais? Tem quem me ajuda aqui nesse barco, amor? Bem verão Bem verão Verão está chegando Temporada das balunhas está vindo Vindo, né? Já está aí, né? Fala um pouco aí, Capitão Sobre as baleias Nessa época As baleias já estão aí Mas infelizmente Não tem condições De a gente estar indo pro mar Claro, a previsão Que está muito alta Mas quando der uma baixada A gente vai mostrar pra vocês aí As baleias estão de passagem aqui Pra poder fazer a reprodução delas, né? Elas vão muito pra do forte E é passagem por aqui Então essa época tem muita, muita, muita baleia mesmo Espero que a gente consiga fazer alguma pescaria recente Pra poder mostrar a vocês um pouquinho Da beleza natural, né? Que elas fazem um show à parte E é isso Fiquem com o vídeo Muito obrigado Não esquece de comentar Curtir E se inscrever Ajuda bastante a gente, tá? Engajamento é show Valeu Fui! Fui!